bom então eu vou lá então é se eu pudesse com você eu ia mas eu tenho que trabalhar ainda né tá mas eu vou comprar muita coisa não é leve dá para trazer tranquilo vou lá amor tchau 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 nossa que situação ficar catando coisa na rua e aí dona oi tá catando latinha aí né tá catando latinha aqui para vender a senhora mora na rua moro sim situação em olha que eu não tenho muita coisa não mas eu tenho um tem um pão aqui se a senhora não se importar eu quero sempre com muita fome obrigada viu a senhora tá morando por aqui a nossa mora na rua né é eu moro na rua eu vim de outro estado e fica assim na rua não tem lugar para mim ficar não é que eu nunca vi a senhora por aqui primeira vez é eu tô passando por aqui tá e a senhora vende latinha aonde então olha eu vou passar aí no lugar onde eu ver uma placa e que tá comprando eu vendo minha latinha para fazer um dinheirinho para mim comer alguma coisa né tá bom se eu botar com a senhora de novo eu te ajudo qual é o nome da minha senhora todo mundo aqui passa por mim chama de miudinha a miudinha legal meu nome é vanusa tá bom então tá dona vanusa tchau obrigada se tivesse mais coisa eu te dava mais alguma coisa mas só tem coisa pesada aqui agora não tá brigada tchau nada coitada dela gente o que que tá vendo que você viu eu vi uma senhora catando latinha pela idade dela assim a mas a gente tem um monte de gente que cata latinha aí mas muita gente Ai, Tiago, mas ela é nova por aqui. Eu nunca vi ela por aqui. Ela tá com o rosto assim tão sofrido. Olha aqui, eu queria até ajudar ela. Eu até comprei o pão pra você e deixei pra ela. Depois eu faço outra coisa pra você comer. Mas olha aqui, não tem uma ladinha ali, o vizinho? Tem. Ele bebe muito, não bebe? Nossa, bebe até demais. Você podia ver se ele não tem umas latinhas lá? Vamos ver se eu... Juntos? Peraí, de ladinha? Ai, Tiago, vamos ajudar ela, coitada. Olha, você vê lá que aqui tem umas latinhas de refrigerante, umas garrafas. Eu vou separar e vou ao encontro dela, ver se eu entrego. Tem muita gente que mexe com isso. Tiago, é uma senhora, ela tá precisando. Tá bom? Eu vou juntar aqui. Vou lá. Olha, ela tá ali. Tá miudinha? Tá miudinha? Que bom que eu te encontrei por aqui. Olha, eu corri em casa, falei com o meu marido pra juntar umas latinhas lá, pedi o vizinho. Juntei umas garrafas, umas latinhas também e trouxe pra senhora pra te ajudar. Nossa, dona Vanusa. É Vanusa. Nossa, ela tá sendo um anjo na minha vida, me ajudando. Obrigada, viu? Eu acho que vai dar um bom dinheirinho pra senhora, né? Olha aqui, dona miudinha. Eu trouxe um dinheirinho também pra senhora aqui. Pra senhora precisar de um remédio, qualquer coisa. Nossa, dona Vanusa. Tá bom? Dona Vanusa. Muito obrigada, viu? Eu até vendi um pouquinho já. Ah, que legal. E agora é bom que vai dar pra mim. Comprar a comidinha pra mim que eu tô comprando. Ah, se a senhora quiser, eu te levo lá em casa. Eu te dou um almoço. Ah, não. Não quero incomodar vocês não, viu? Ah, gostei muito da senhora, tá? Olha, qualquer coisa que você vai precisar, eu vou estar sempre aqui no bairro. Eu vou juntar umas latinhas pra senhora. Sempre vou estar aí disponível pra poder te ajudar. Ah, então tá. De vez em quando eu vou passar nessa rua aqui, então. Então pode passar, tá? Tchau, dona miudinha. Obrigada, viu, moça? Tchau. Sempre tem pessoas boas que ajudam a gente ainda. Mas para com isso, Manu. Você vai ficar pegando lixo agora, da rua, agora? Olha, Thiago, eu tô juntando pra dona miudinha. Ah, mas vai ficar juntando lixo aí, ó. Aqui, uma latinha aqui. Olha, fica catando isso. Vambora, Thiago. Ai, só você mesmo. Olha aqui, ó. Que isso, Thiago? Uma bolsa, então. Alguém perdeu uma bolsa aí, ó. Thiago. Ah, joga-se fora, joga-se fora. Não, olha aqui, Thiago. Eu lembro dessa bolsa. É da dona miudinha. Ela perdeu, Thiago. Vamos mais pra frente aí com onde você tá vindo. Vambora. Eu vou entregar ela. Tô juntando as coisas. Como é que você sabe que é de quem? É da dona miudinha, a moradora de rua. Espera, espera, espera. Vamos fazer o seguinte. Você não vai achar essa menina, essa mulher mesmo. Coloca no canto aí que ela pega e acha. Thiago, se eu tô juntando, eu falei com ela. Espera aí, Thiago. Eu falei com ela que eu ia juntar latinha. Lá em casa já tem umas latinhas, já tem umas coisas. E olha só, ela vende isso aqui e com isso ela ganha um dinheirinho, Thiago. E ó, ela deve estar desesperada. Segura aqui. Eu vou levar a lata agora? Segura aqui pra mim, Thiago. Ó, o dinheirinho tá todo aqui. Não. Thiago, dá aqui. Vai pra casa que eu vou tentar procurar ela no bairro. Ela deve estar desesperada querendo achar isso aqui. Pessoal, amor. Vai pra casa, Thiago. Tá. Vou voltar então. Ó, onde tá a dona miudinha? Olha, eu acho que é ela. Dona miudinha? Dona miudinha? Oi, dona Ananoso. O que foi, dona miudinha? Você tá triste? Ai, eu tô muito triste mesmo. O que que aconteceu? Eu perdi minha carteira, dona Ananoso. Eu vendi aquelas latinhas, aquelas que você me deu. Eu perdi tudo, Ananoso. Olha, eu tô juntando mais pra senhora, viu? Ai, que bom. Mas eu tinha uma coisa muito valiosa. Até que eu não dou tanta importância no dinheiro. Eu não posso ficar com fome. Mas pra mim tinha uma coisa, um valor muito grande dentro dela. E agora, não, tadinha. Calma. Hoje é seu dia de sorte. Tá na miudinha? Eu encontrei a sua carteira. Ai, dona Vanuz. Todo dinheiro tá aqui dentro. Muito obrigada, dona Vanuz. Olha, Vanuz. É isso daqui, Vanuz. Pra mim tem um valor muito grande. Nossa, dona miudinha. Uma foto de um neném. É, o meu filho. Quem é? Seu filho? E cadê ele? Eu não sei. Não tenho mais notícia dele. Como assim? Dona miudinha, o que que tá acontecendo? Conta pra mim. Conta um pouco da sua história pra mim. Eu tive um relacionamento. Há muito tempo atrás. Só que eu não cheguei a casar, sabe? Aí engravidei e fui pro hospital. E você acredita que lá do hospital, o pai da criança levou meu filho embora? Sério? Ele fez isso com a senhora? Eu nunca mais vi. A única coisa que eu tenho é essa fotinha que eu tirei lá no hospital. E ele é tão lindo. Dona Romilda, mas você não sabe o nome da criança? Não, na verdade, quando eu tava grávida, né? Eu tinha um sonho, assim, de se fosse menino, talvez eu colocaria o nome de Tiago. Mas Tiago é o nome do pai dele, sabe? Mas eu não sei. O nome do pai dele é Tiago e você queria colocar Tiago pra homenagear o pai, mas eu não sei. Dona Romilda, você sabe que o nome Tiago é o mesmo nome do meu marido? Muito bonito, né, Vanuso? É lindo esse nome. Dona Romilda, eu posso ficar com essa foto? Não, dona Vanuso, não. Não, dona Romilda, deixa eu te falar. Eu posso pesquisar na internet o paradeiro dele. É a única coisa que eu tenho, assim, de recordação do meu filho. Dona Romilda, eu só quero ajudar. Eu não vou sumir com a foto. Não, dona Vanuso, eu não vou deixar só levar, não. Peraí, posso tirar uma foto? Ai, tudo bem, mas... Eu vou tirar uma foto, vou pesquisar na internet. Deixa eu tirar uma foto aqui. Eu preciso encontrar, eu preciso encontrar. Ai, Vanuso, você chegou, eu nem vi você chegando. Ai, Tiago, eu tô numa missão impossível aqui. Missão impossível. Que vai ser possível, você vai ver. Missão impossível? Sim. Agora você... O que que é isso aí? Não tem a moradora de rua que eu falei com você? Aí você foi lá e devolveu a bolsa a ela? Devolvi. E tinha algo valiosíssimo dentro da bolsinha dela. Você não pegou, não, né? Você devolveu ela o negócio dela. Ai, Tiago. É, Vanuso. Tiago, olha aqui o que é que tinha. Eu tirei uma foto. Peraí. Nossa, eu tô cansado. Olha o que tinha aqui na bolsa dela, Tiago. Olha, Tiago. Uma foto de um bebê. Isso que é muito valioso pra ela, Tiago. Vamos ver. Que gracinha, né? É bonito o menino. Sabe quem é? Filho dela desaparecido. Tiago. E sabia que o nome do pai dessa criança tem o mesmo nome que o seu? Tiago. Eu até falei com ela. Coincidência, né? Falei com ela. Você sabia que o nome do meu marido também é Tiago? Era um nome bonito, né, Vanuso? Era um nome do pai do meu filho. Aí, deixa eu te contar rapidinho a história. Ela falou que quando ela tinha ganhado o neném, o pai dela levou a criança dela. E até hoje, ela procura por essa criança. Doitada criança. Sabe, Vanuso, eu nunca te contei a minha história também. Mas sabe que a minha história é basicamente isso aí? Como assim? Olha, a minha mãe, ela veio a falecer no parco. E aí... Mas peraí, a sua mãe não é a Ana? Não, Ana, Ana... Vou te explicar. A minha mãe faleceu no parco. Meu pai me pegou... Inclusive, ele tem umas fotos bem parecidas com essas fotos aí. Eu lembro que ele me mostrava quando eu estava no hospital. Aí, nós estávamos viajando. Sofriu um acidente lá. Meu pai veio a falecer e eu não tinha família, né? Tiago, peraí. Aí, eu fui... Seu pai não é o Aladim? Não. Meu pai não é o Aladim, não. Porque faleceu, o Aladim está aí. A gente acabou de visitar ele em alguns dias. Aí, o que acontece aí? Eu fui para o orfanato. Minha mãe faleceu. Meu pai faleceu. Eu fui para o orfanato. E aí, fui adotada pela Ana e seu Aladim. E eu devo muito favor a eles. Para mim, eles são os meus pais. Porque eu devo favor a eles. Tiago, qual era o nome do teu pai? Não, do meu pai? Seu pai é verdadeiro. É Tiago. Eu lembro que eu era... Tinha um povo de sete anos quando ele faleceu. E o nome da sua mãe verdadeira? Que faleceu no parco? É Romilda. Romilda? De quê? É Romilda Boragodó. O que que tá vendo? Vem comigo, Tiago. O que que tá... Vem comigo, eu encontrei a sua mãe, Tiago. Vem comigo, Tiago. Minha mãe faleceu. Bora, Tiago. Vamos logo, Tiago. Vamos, pera aí, pera aí. Para com isso. O que foi, Tiago? Que coisa doida. Sai correndo igual um doido aí. O que que tá vendo? Eu não tô entendendo nada. Tiago, você não tá entendendo, mas eu vou te explicar. A dona miudinha, ela é a sua mãe, Tiago. Você não tá entendendo? O que é a minha mãe? Minha mãe faleceu no parco. Você tá ressuscitando minha mãe agora? Tiago, ela me contou. O que que ela contou? Tiago, o filho dela, desaparecido, tem a mesma idade que a sua. Até então, eu achava que seu pai e sua mãe eram Anny e sua ladinho. Mas você falou que não, Tiago. Seu pai, o Tiago, ele te levou do hospital assim que você nasceu. A única coisa que ela tinha era a sua foto, Tiago. Presta atenção, Tiago. Sua mãe tá viva. A sua mãe tá te procurando a vida toda. Ela é a dona... Vamos lá que eu quero ver ela. Tiago, você é o filho da dona miudinha. Vamos, Tiago. Vem, Tiago, vem. Filho. Tiago, olha ali. É ela, Tiago. Ela é a sua mãe. Minha mãe o quê? Minha mãe faleceu. Tiago, você não tá acreditando ainda, né? Acho que não, né? Tiago, você por acaso no seu celular tem alguma foto antiga sua do seu pai verdadeiro com você, pequeno? Tem. Deixa eu ver, Tiago. Deixa eu ver. Eu vou te provar, Tiago. Vou te provar aquela sua mãe. Você vai ver. Vai, tem essa foto aí, ó. Desse aí. Esse era do meu pai. Perfeito, Tiago. Então, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar até ela. Você fica por trás. Porque eu vou tirar algumas informações dela pra você ter certeza, tá? Tá, vai lá, vai. Eu nem acredito. Tá na romiuda? Tá na romiuda, você tá chorando. Eu tô com muita saudade do meu filho. Calma, dona romiuda. Eu saí daqui, falei que eu ia pesquisar, não falei? Eu peguei os seus dados, peguei o nome do pai da criança. Só não sabemos o nome da criança, mas olha, eu tenho uma boa notícia pra senhora. Tem uma foto que eu tô aqui em minhas mãos. E eu queria saber se a senhora reconhece esta foto. Se reconhece alguém dessa foto. Manu, é o pai do meu filho. Sério? Ele tá com o meu filho no colo. Sério? Tá na romiuda. É o Tiago. Como você conseguiu essa nusa? Eu pesquisei. E olha, o seu filho, eu encontrei o seu filho, dona romiuda. Aqui, dona romiuda, seu filho. Mãe? É o meu filho. Mãe? Eu não te falei, Tiago. Eu não te falei. Ele parece muito com o pai dele. Eu não tô entendendo, mas... Como, mãe? Meu filho. Eu não sei. Como que eu falo que ela é minha mãe? Meu filho, você parece muito com o seu pai. Tiago, dona romiuda, esse é o meu marido. O nome dele é Tiago. Lembra que eu te falei? Vamos. Ele foi adotado por um outro casal. O Tiago, pai dele mesmo, ele faleceu. E... Olha, Tiago, abraça a sua mãe, Tiago. Ela tá... Abraça a sua mãe, Tiago. Eu não sei o que falaram. Eu vou te contar tudo, meu filho. Eu vou contar histórias. Conta pra me entender essa história. Senta aqui, meu filho. Meu Deus. Eu fui lá no hospital, meu filho. Gente, que história linda. Até eu tô emocionada aqui. Gente, vocês aí que às vezes vêem um morador de rua. Uma pessoa que tá lá jogada, não sabe a história da pessoa. De repente, é um pai, uma mãe, que tá procurando o seu filho. Ou o seu filho que tá procurando os seus pais. Gente, antes de julgar. Um morador de rua. Uma pessoa que tá passando por necessidades. Procure saber a história dessa pessoa. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que vocês acharam desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.